E aí, jovens! Aqui é quem fala o Tio Senha e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online, esse joguinho de cartinhas que a gente ama tanto. Hoje eu tô aqui com o senhor Gabriel Modesto como convidado. Senhor Gabriel Modesto, você é presente para as pessoas, para que elas conheçam mais do senhor, da sua pessoa, da sua índole? Fala, Singapura! Aê, abraço para a galera de Singapura, quem estiver junto de Singapura já deixa aí nos comentários e não esquece de deixar o seu like. Se você é de Singapura, a Bazar de Bagdá não envia para vocês, tá? Mas se você é do Brasil e você precisa de cartas avulsas para a sua coleção, para o seu deck, para fechar o seu deck, o primeiro link na descrição tem ali inteira de produtos de Pokémon TCG pela Bazar de Bagdá, tá? E também as cartas avulsas que você vai precisar. Então não perca tempo, é a loja que patrocina o canal, então fiquem à vontade para se deliciar com essa loja. É uma loja extremamente confiável que eu tenho certeza que você não vai passar problema algum. O melhor Customer Service do Brasil, amém? Abraço para o de menor e para a Tia Aline também. Hoje a gente vai jogar um deck que, assim, é ruim, né? É o último GX que a gente deixou para falar de Shining Legends porque hoje a gente vai jogar de Entei e GX. Inclusive é um vídeo que eu quero fazer aqui no canal. Top 10, os piores GX. E esse rapaz vai estar lá. Mas hoje ele é a estrela do nosso deck. Entei, Pokémon de Fogo, 180 de vida, Entei e GX. Uma energia de fogo, Minkolor, Combustão 50. Pô, simples assim, de boa. Cinquentão sem efeito. Depois ele dá o Presa de Fogo, 100. Não é um efeito ruim igual o do Volcano, que não pode usar no próximo turno. É o efeito que o Pokémon ativo do seu oponente está queimado. Ah, Tio Sam, qual que é a regra nova do queimado? Eu estou com dúvida. Inclusive alguém me perguntou, não lembro agora quem foi. Bom, a regra nova do queimado é... Você já toma os 20 de dano do queimado. Depois você tira a cara ou coroa. Se der cara, você limpa a condição queimado. Você dá uma chacoalhada ali e pronto. Não pega mais fogo. Rola no chão, sei lá. Ou se der coroa, você continua queimado. E aí quando passar o turno de volta, vai tomar 20 de novo. Mas de cara esse ataque causa 100. Mas virtualmente falando, ele causa 120 de dano, tá? Mais os pumps, mais o cinto, mais tudo que a gente for fazer. Esse anteio dá uma mordida aqui mais forte. Depois a gente tem o queimadura corajosa. Basicamente ele dá snipe em um Pokémon 150 de dano. É bom, mas é ruim, né? Tipo, 150... 150 não sei se ajuda muito, né? 150 é meio dose. Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. E na hora do pump, a gente não pumpa esses 150, né? O que é uma coisa meio lamentável. Você pode bater em qualquer lugar ou é só no banco? Só no banco, gente. Me perdoa. Por isso que não funciona, tá? É só no banco mesmo. 150. Mas se tiver com o cinto de luto furiosa, vai pra 160. Mas não aplica fraqueza, não aplica resistência. Então, tipo, é um 150 que sei lá. Vamos ver durante essa gameplay entender a utilidade disso. Fora isso, é um deck pretty Volcanion, né? A gente tá tentando trocar a funcionalidade do Volcanion X. O Modesto não vai ficar colocando energias no Volcanion X querendo bater com ele. A gente vai bater de Entei mesmo. A gente vai com um Oranguru, Instruct, vai comprar cards até ter 3 na mão. Depois a gente tem um ataque Psíquico. Vai bater 60 mais 20 pra cada energia ligada no Pokémon ativo do oponente. Nós temos aqui também Tortonator. Com duas energias em colores, ele bate 20 durante a próxima vez de jogar do oponente. Se ele causar algum dano no Tortonator, o Pokémon que causou ali o ativo dele vai tomar 80 de dano. Depois ele tem o Chama Reluzente pra 3 energias e 160 de dano e descarta 2 energias ligadas nele. E o Tanque de Nitro, que pega 5 cartas de energia de fogo da pilha de descarte e liga nos seus Pokémons da forma como desejar. Esse GX, pra mim, é o GX que a gente tem que usar, não o GX do Entei. Temos aqui o Baby Volcanion. Uma energia de fogo aquecedor potente causa 20 de dano. E você escolhe dois Pokémons do seu banco e pega energias de fogo da sua pilha de descarte e coloca naqueles Pokémons da forma que você quiser. A gente tá com 14 energias de fogo, aqui básicas. É um deck extremamente fácil de jogar, tá, pessoal? A temática aqui não é muito diferente do Volcanion. A gente tá indo com uma linha de 2-1 Starmy. Lembrando que ela tem o Farol Espacial, né? Você pode descartar uma carta da sua mão e pegar duas energias básicas da pilha de descarte e colocar na sua mão. O ataque dela e o restante das coisas você esquece. Vai ser um Pokémon habilidade no nosso deck. Nós temos aqui a Tapolele, que não vai ser só um Pokémon habilidade no nosso deck. Ela tem a habilidade Toca Assombroso, que vai pegar uma carta apoiador do seu deck e colocar na sua mão. E depois ela tem o Impulse Energia, que causa 20 dano vezes as energias ligadas nela. E no Pokémon ativo do oponente, eu quis cortar, mas o Volcanion X é um atacante de fogo e água, Dual Type, que tem a habilidade Vaporizar. Então você pode descartar uma energia de fogo da sua mão básica. E o seu Pokémon básico de fogo vai causar 30 a mais de dano naquele turno. Ou seja, a gente tá querendo aqui aumentar os ataques do Entei. De uma forma que, se a gente tiver um Volcanion, a gente pode fazer isso uma vez. Se tiver dois, podemos fazer duas vezes, três, três vezes, quatro, quatro vezes. Então a gente pode aumentar até 120 de dano de um ataque, o que seria totalmente absurdo, quase impossível de fazer. Mas existe a possibilidade. A gente tem aqui por três energias o Calor Volcânico, pra 130 de dano. E ele não pode usar o ataque da próxima vez. É a diferença dele, porque ele é um excelente Pokémon habilidade, sem dúvida alguma, pra qualquer deck de fogo, o Volcanion X. Porém, na hora de atacar, por três energias pra 100, talvez seja melhor essas três energias pra 120. E fazer a nossa querida estrela do nosso deck teste de hoje, o Entei GX, jogar. Pode ser. Quatro Elixir Máximo, a gente vai olhar seis cartas do topo do baralho, e se tiver alguma energia básica, a gente liga em um Pokémon do banco. A gente joga com 14 energias básicas. Vamos com uma Maca de Resgate, a gente volta um Pokémon da pilha de descarte pra mão, ou a gente escolhe um desses efeitos, ou volta uma combinação de três Pokémons da pilha de descarte pro deck. Quatro Ultra Balls, descarta duas cartas da mão, pega um Pokémon do baralho e coloca na sua mão. Nós vamos com dois Ventilador de Campo, a gente vai escolher ali uma variação de, né, até duas ferramentas, Pokémon estádio em jogo e descartá-las. Nós vamos com quatro Guzma, dá alvo no Pokémon do banco do oponente, traz pra ativo, e depois a gente troca o nosso Pokémon ativo por um do banco. Quatro Enes, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram a mesma quantidade de cartas de prêmio, que ainda ali restam. Vamos com Cicamortes, carta a mão e compra sete novas cartas, a carta maravilhosa aqui do nosso deck. E nós vamos com uma Cerola, essa é uma Cerola, creio eu, que é por conta dos nossos atacantes todos serem básicos, então a gente vai optar, vai forçar mais o Cinto de Luta Furiosa, vai aumentar 40 de vida de todos eles, o que vai deixar eles numa situação de, talvez, não ser tão fácil de serem nocauteados. Então, se ele tiver algum dano e não foi nocauteado, e for uma boa volta a eles pra mão, a Cerola pode ser que cumpra essa função. Se tiver algum Pokémon com dano, ela volta todas as cartas ligadas àquele Pokémon pra sua mão. Vamos com duas Pedras Flutuantes, simplesmente vai deixar algum Pokémon com Cuxa e Recuo gratuito, e é isso, eu tô pronto pra arrasar tudo, velho. O nome do nosso deck é Tá Tudo Bem Agora, porque não tinha um nome melhor pra esse deck, eu acho. Porque Tá Tudo Bem Agora. Que é uma referência, tá, pra você, talvez você é muito criança, mas é uma referência pro filme Pokémon 3. Terceiro filme do Pokémon tinha um Entei como estrela, tá? Que tinha uma menina lá, a menina adotava o Entei lá, era um mundo imaginário, a menina é muito louca, cara. É quase uma Alice Pokémon, aquele filme. Eu acho aquele filme meio pesado, viu? Pra ser sincero. Bom, e aí? Vamos... A gente tá bom na fita, hein? Olha aí que beleza. Tá mais ou menos, né? Começa de Baby ou Volcanion? Tem que ser o Baby. Então vamos começar de Baby. E já abaixa o X? Podemos, né? Tá de boa. A jogada nossa aqui, galera, é o seguinte. Acertar os dois Elixir, comprar uma energia do turno, e dar o Guzman e bater. É tudo que a gente pode fazer no momento. É a jogada mais fácil e óbvia do momento. A gente pode sempre topdecar um N, né? Topdecar um Cicabore, pra gente poder fazer umas coisinhas a mais aqui, mas... Ultra Ball. Ultra Ball seria bom também. E a gente, se descartar Starman na Ultra Ball, a gente só tem a maca, né? Caramba, você sabe o que tá acontecendo aqui? Não sei, não. Eu sei que tá passando o carro da pamonha, mas o Guzman não manjo, não. Você tá escutando o carro da pamonha aí, ou não? Tô. Olha, veio a energia, hein? É a play mesmo? Vamos torcer pra acertar todos? Ah, tem que puxar um prêmio, né? Opa, o primeiro acertou com folga. Vamos lá, o segundo. Acerta, acerta, acerta. Opa! E a play foi feita. Tá vendo? Eu já tava esperando, velho. Vai ser isso aqui, energia do turno, blá blá blá. É o que tem pra hoje. Você quer matar esse Ghastler, porque você tá com muito medo dele, ou pelo For Fun? Deixa esse Ghastler viver, pra gente ver o que vai acontecer. Eu mataria o Eevee. Então vamos matar o Eevee. Calor, Volcânico, 140 de dano. Compramos um prêmio no turno 1. Uou! Compramos um Turtonator. Vai ajudar a gente no quê? Nada. Mas se vir uma energia do turno, a gente pode recuar o Volcânion, bater de Baby Volcânico e começar a fazer o Turtonator. É uma jogada extremamente inútil. Mas, cara, ele bateu de Furioso Cruzão. Você pira? Pira. E aí? Nada, né? Ah, eu passaria com ele na frente. Se ele matar, matou. Não tem o que fazer. Olha lá, você não teve medo do Ghastler? Olha lá, já vai vir um Hunter agora, ou vai vir um Doce Rara e Gengar na nossa frente? E a gente nem sabe o que o Gengar... Nossa, é o Gengar lá do rolê mesmo. É o Sinister Fog. Mas o outro Gengar nem saiu ainda. É o Creep Show. É mesmo, né? Não tem. Cara, essa arte de quem? É do Soya Suruta. Parece muito a arte do Tokia. Nossa, é bonita essa arte, hein, mano? Olha esse Star-me, mano. Monstro? Não, não é monstro, né? E aí? Só bate, né, meu amigo? Sim. A gente podia dar uma top draw na acerola, hein? Nossa, ia ser... Não, agora já era a acerola, né? Podia ter pego o Sturn, mas agora já era. Mas com a Star-me, o mais legal de tudo é que com a Star-me a gente vai conseguir nocautear o Drample com o Bave Volcano. Que a gente põe as energias na mão. Vai ficar por 10. Não, não dá pra pampar? Não dá, né? É, você vai bater de Gengar. Ele vai bater de Gengar. O que o Gengar faz mesmo? Nocauteia se tiver 3 de dano. Se tiver 3 de dano ou mais, nocauteia, né? E só. É. Não, saudei a Star. Achei maldade, hein? Mano, a gente vai jogar de Volcano, não vai, Asturno? Olha esse Cicamore, hein? Rensga. Aí sim, hein? Você não acreditou nele, mas ele veio. Ah, eu falei pra subir a Star e pra ser um free retreat só. Isso aqui é por o cinto aonde? No Volcano, né? No Star-me? No Volcano. Então dá um Cicamore pra high-five aí. Uh! Não escutei seu high-five não, like. Você me abandonou nessa? Foi isso? Eu dei o high-five pro ar. Ah. E aí? O que você quer fazer, Asturno? Tem que puxar o vulcão, né? Tem que puxar o vulcão? Caramba, isso é muito agressivo. Beleza. Deixa eu te falar. O nome dessa gameplay é Entei, né? Mas assim, se eu estiver pretendendo jogar com a Entei em algum momento, seria interessante. Só falando, tá? Sim, mas nesse momento a gente não tem como, velho. Eu tô calmo. Olha, a gente pegou um N. Cara, e aí? Posso descartar esse Guzman? O Guzman? Você acha boa? Então eu vou descartar o N, hein? É, o N é melhor. Pampa uma vez porque não custa nada, é? É, custa uma energia. Não, não custa nada. A gente vai voltar as energias. E aí? Coloca no Turturator e... Eu não vou o quê? Mas tinha que ser no Entei. Tinha que ser no Entei. Cadê o Entei? Ah, mas o Entei não veio. A gente rodou um Turturator e três Entei. Veio o Turturator, a gente não pode fazer nada. Mano, a gente já tomou um KO pelo Gengar. Você tem noção do quão interessante isso é? Olha, tomamos um Gusminha da Amizade. Gosto, hein? Nossa, dá pra fazer o... Não dá, não. Dá? Calma. Que cachorro, hein? Caramba, que cachorro, mano. Hum... É o Turturator, né? Tem que ser. Tá bom. Nossa, que... É, descarta o N. Foi bom. Olha o N no top deck, que roubado. Que roubado. Mano, a gente não tem estádio, né? A gente tem o ventilador, né? É o que tem pra hoje, né? Se tiver que fazer alguma coisa, é isso. Mano, quanto que o Gengar tem de dano a gente bateu nele? 60. A gente não mata ele. Se bater, se pampar uma. Ah, mata o Remorade, velho. Ah, Gusmin. E só? Deixa ele com 28 cartas? Ah, mas a gente não vai recuar o Ranguru, então. Mas você já aceitou isso? Não, não aceitei isso. Não estou pronto. Então, mano. Então dá o Ste-Up e bate. Mano, eu acho que tem que... Tem que pôr energia do turno. Tem quantas de energia no descarte? Duas. Então não vai... Não vai mudar nada se pôr energia ou não. Então tá bom. Você vai voltar duas mesmo. Pra mim mudava porque eu teria três no Volcanion agora, né? Não, não teria. Eu colocava só uma do ataque do Volcanion aqui, igual foi aqui, só que essa do Ranguru eu teria descartado alguém com a Starmy, pegaria o rolê, entendeu? Mas quando você só tinha duas, você ia dar uma... Mas a Starmy é opcional, eu posso pegar uma ou duas. Não? Não é opcional não, a Starmy? Será que é obrigatório? É obrigatório. É obrigatório, né? É verdade. Tá certo o que o senhor falou. É porque o online me deu o negocinho e deixou escolher lá e eu viajei um pouquinho. Meu Deus! Todo mundo tá morrendo, cara. Tá todo mundo morrendo aqui. Olha o meu intake, cara. Meu intake é jogar. E aí, N? Você vai dar esteap ou vai ligar a energia na frente? Esteap. Então, esteap, então. Esteap e N. Ventilador de campo, vai, Volcânio e Energia. Caralho! Eu tô ficando profissional nesse jogo, mano. Você tá vendo isso? Caralho! Curtiu ou não? Nossa, foi monstro. Aí sim, né? E o Cicamore ainda? Vamos descartar a energia com o papel e duas energia, né? Sim, sim. Ah, não. Calma aí. Não tem duas energias, não. Vai dar no mesmo. Vai ser uma jogada estúpida. Então dá esteap e dá o Oranguru. Mano, matamos o Gengar, né? Porque o Gengar tá ganhando o jogo pra tudo, né? Gengar infinito. Você quer pôr essa float já ou não? Não, não. Então bati. Bom, esse deck do Entei ele é tão bom quanto um deck de Volcânion. Você usou o Entei pra deixar no deck. esse deck do Entei é tão bom quanto o de Volcânion. É igualzinho. Parece bastante, inclusive. Mas eu tenho fé que ainda vai dar certo. Mano, gente, olha esse Ghastly, mano. Que louco esse Ghastly. Ele é holo, cara. Ele é promo. O cara tem a XY 132, mano. Promo. Eu nem sei que Ghastly é esse. Eu queria ter esse Ghastly, viu? Onde será que vem esse Ghastly? Olha que bonito, mano. Não sei, mano. Mano, é bonito demais esse Ghastly. Você é louco? Caramba, mano. Pokémon Fantasma é o mais legal que tem, velho. Minha frustração é o Dark Ray não ser fantasma. E ele podia ser fantasma, sabe? Ele podia. Ele é o quê? Ele é noturno. Mas ele é fantasma, velho. Não é não, mano. Não é não. A Giratina é fantasma. What? É, a Giratina é fantasma. O Dark Ray, não. E agora a Lunala é fantasma, né? São os únicos lendários, eu acho, que tem fantasma. Deixa eu lembrar se eu tô esquecendo de algum. O Marshadow não é fantasma? O Marshadow é fantasma. Não é não. Não é não. Ele vai bater de Ghastly. Deixa eu googlar agora. Cadê? Marshadow. Não tô vendo mais a tela. Tô no Bulbapidia. Marshadow Dex. O Marshadow é lutador e psico, mano. Mano, cadê o tipo do Marshadow? Calma aí. Vamos lá. O que tem que fazer nessa play aqui? Só matar? Pera, o que ele fez? Qual é o ataque do Ghastly? Ele... É só ler o ataque do Ghastly, velho. Joga o momento. Saiu o cara, porque é um ativo do seu oponente, carado, hormecido e envenenado. Parece que deu ruim. Não deu muito ruim. Ah, tá. Só mata, então. Tá bom, então. Eu não posso dar... Dá os Camorra aí pra ver se você busca o Entei. Ah, é! É isso que eu queria ouvir, caramba. Vamos. Olha ele, como veio. Caramba, já vou meter uma energia nele aqui com esse Max Elixir, ó. Você acredita ou não? Ó! Nossa, eu vou bater demais no próximo turno de Entei. Nossa, eu vou bater pra caramba, mano. Meu Deus. Põe no Entei. Põe no Entei. Ó a Cerola. Ó a Cerola. Olha eu tirando o Volcano, a energia e batendo de Entei. Olha como ela vem. Dá pra matar a Entei ainda. Vou matar a Entei. Esse Drampa, lixoso. Se ele não der, ele, né? Não, ele tem que dar Gusma, né? Ele tá com cara que vai dar Gusma, né? Não? Ele veio e foi de Cicamor. Culei na mão? Deixa eu voltar na minha quest aqui, ó. Calma aí. Cadê, mano? Marshadow. Marshadow Pokédex. Cara, o Marshadow é fantasma, assim. Lutador fantasma. Eu sei, cara. Cara, ele deu de novo o rolê lá, mano. Eu não vou tirar o Entei, só tô te adiantando nisso. Não, você pode tirar a... O Oranguru e o Volcano. O Volcano, isso. Aê, Enteizão. Bravo, fi. Aí sim. Tô com o Bunch. Tô com o Bunch, mano. Enteizão. Mano, a gente tem três Volcano, então nem tem mais Volcano, né? Esse é o único pump que a gente consegue. Não mata mais, né? Tinha que ter descartado a Storm, hein? Ou não? Hein? Quê? Oi? Quê? Olha, eu vou te falar a play, viu? Você não vai ficar chateado, não, né? Não dá pra fazer a play que eu quero. Eu queria pampar, dar a cerola no Volcano e pampar de novo. Mas... Pra quê? Pois é, não precisa. É desnecessário. Mas eu queria. Mano, tinha que ter tirado a belt e se matado. Pra quê? Ah, pelo roer, né? Não, tá doido? Eu vou dar a cerola nele. Não dá. Vamos lá, galera. Agora a gente vai conhecer esse mito aqui. Olha lá. Mais conhecido como Imortal, tá? Tipo a música do Sandy Junior lá, ó. Porque agora, depois que ele bateu nesse trampo aqui, ó. Se esse trampo recuar... Olha lá. Tomou o vintão. Olha o coroa. Olha a coroa. Esse dragão, véi, véi. Pegou e ia rolar. Pronto, eu entrei e chegou. Ficou tudo bem. Cara, o Darkrai podia ser fantasma, hein? Foi um erro aí, cara. Se tivesse como dar uma atualizada aí... Que Pokémon será que precisa da atualização no Pokédex, hein? Fora os clássicos. Tipo o Charizard. O povo quer que ele seja dragão. Não, mas ele não pode ser voador. Pra mim, o Charizard é um voador ok, sabe? Deixa ele ser voador. É, ele é ok. Nossa, que mão ruim. Por que mão ruim? Porque não ganha o Entei. Mas se fosse o Entei no lugar da Tapulele, seja sincero, era... Olha. Eu amo esse deck. Como esse deck é bom, caramba. Vamos que vamos, gente. Não é culpa, velho. Não, já subiu o Entei. Nem ligo, escamora. Mano, você pode acertar a Elixir, velho. Calma, moleque. Calma, moleque. Você tá apavorado, mano. E tá tudo bem, mano. O Entei tá em campo e tá ativo. Tá mais do que tudo bem. Nossa, cara. Você é doido dessa ideia. Não veio, Elixir. Se tivesse vindo, eu teria feito uma jogada errada. Como não veio, eu passei o bicho certo na frente. Mas você vai dar escamor, velho. Como não vai vir? Qual a chance? Ah, mas eu vou bater sessentão, mano. Nem vou bater sessentão. Nossa. Tô gostando desse rolê aqui, hein. Vou matar alguém ali, velho. Agora ele vai bater, vai desevoluir a nossa Star. Não, ele bateu, pagou o recuo, mano. Olha que loucura. Pronto, matei o Vulpix, fi. Fiz a play certa. Você que não cogitava isso, entendeu? Play certa, ia ficar um free retreat na frente. Não faz diferença, play certa ou não. Claro que faz. Eu tenho dois free retreat atrás já. Tô suave, na nave. Nossa, vai. Meu Deus do céu. Caramba, meu Cloud caiu aqui, mano. Você tem o Claudio? Você é amigo do Claudio? Você conhece o Claudio? Esse é o Claudio. Grande Claudio. Grande Claudio. Tô esperando o remake desse bagulho. Faz tempo. Bom, fui aqui, hein. Olha lá, hein. Olha esse deck, hein, galera. Olha esse deck. Meu Deus. Caramba, o deck é uma máquina, cara. O Rentei vai ganhar sozinho essa partida. Nossa, outro Rentei, cara. Caramba, essa é a melhor gameplay que existe, cara. Olha lá, mano. Alto Rentei quase pronto, cara. Olha que loucura, mano. Meu Deus. Combustão. É, ou já abaixo o rapaz X, você acha? Não, deixa o slot, né, mano. Você não precisava fazer o outro Rentei, né, velho? Claro que eu precisava fazer o outro Rentei, mano. Não, mano. Você não quer jogar de Rentei, né? Você não quer jogar de Rentei. Você tá de má vontade pra jogar de Rentei, entendeu? Claro que não. Você já tem o Rentei pronto. Eu só quero mostrar o quão melhor ele é do que o Volcanion. Na outra partida, a gente sofreu batendo de Volcanion, passou mó apura e agora a gente tá tranquilão. Só isso que eu queria que você refletisse. Entendi. É que a gente não mata ninguém. É, a gente mata o Deciduai só. Mata todo mundo, meu amigo. Mata ali, ó. Gusminha, pô. Tchá. Você acha que é pouco matar o Deciduai em um tapa e tá de boa na frente? Nossa, esse Necrozma que eu fiquei com medo dele, hein? O Necrozminha é meio doce, né? É meio injusto. O rolê do Necrozma é meio pesado. Você acha? Eu acho. Contra esse deck nosso é meio bizarro. Vixe. Minha mão tava um pouquinho melhor, hein? Tá de boa ainda. Tá, sim. Calma aí. Vamos lá. Tô batendo 120, 130, 100... Caramba, velho. Eu não mato, né, cara? Não. Você gastou slot. Vai ficar por 10, mano. Que slot, mano, que eu gastei? Você tá louco? Nossa, essa Cerola vai jogar o puro. Muito em breve. Ó, dá pra matar a Tapulele sim, fazendo aquela jogada estúpida que eu falei. Não, não dá. Esquece. Não, dá o Steam Up, aí você usa o... A Starm. Aí você vai tirar o Entei, né? Pelo amor de Deus. Como assim vou tirar o Entei? Na habilidade da Starm. Não, vou tirar o Entei, sim. Agora eu vou. Agora tá na hora de tirar o Entei. Obrigado. Cara, a gente não tem ninguém, cara. Pô, fogo, falta muito uns bichos pra sniper, saca? Tinha que ter uns snipes, velho. Você não vai bater? Vou, ué. Você pode bater o GX, mano. Mas você quer bater o GX em quem, mano? Não é bom, não, bater o GX. Não mesmo. Não, não é da hora, não. É ruim. Agora vai dar coroa. Coroa, 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 coroa. Vai, tomou o vintão. Coroa, coroa, coroa pra alegria da... Aê! Agora você recua, meu cara. Ou você passa perdendo dois prêmios. É, morrer no passo é embaçado. Morrer no passo é embaçado. Que eu entrei e já chega dando um GX meio louco ali na volta, hein, mano. Eu curti esse burn aí. E aí, meu brother? Vai pôr energia no Necro... É, eu vou dar o uso, né? Tá bom. É. Agora você tem que causar dano nesse Volkane aí, meu brother. Se você não causar dano nele, eu vou ficar putaço. Ele vai dar o GX do Necroz, mano, vai. Eu espero eu que sim, né? Nossa, dá pra dar este up duas vezes com o mesmo Volkane. Exatamente. E matá-lo. Ah, ele não vai... Mas não, ele veio de Latios. Ai, que covarde. Meu Deus. Nossa, foi meio covarde. Eu lamento muito, porque eu entrei e já chega fumando esse Latios aqui, ó. É, fato. Chega assim, ó. Vrau! Vraulio! Vraulio! Vrá! Será que ele... Se ele não matar a Estrela, mano... Enquanto ele não matar a Estrela, ele vai perder. Não é assim, não. É, não é, não. Olha, ele pringou 31 no meu bichinho, cara. Que pena. Calma, vamos fazer o rolê, né? Dar a duplicidade. Não, não precisa, né? Não precisa. Não precisa. É, eu também acho que Estrela é melhor economizar. Você quer que prepara o Turtonator ou faz o Entei, né, cara? Ah, você quer fazer o Entei? Faz o Entei, mano. Fazer o Entei, mano. Eu vou pôr o Cinti Luta Furiosa em todo mundo. O cara vai ficar louco. Ele vai falar, meu Deus, por que todo mundo tem mais de 200 de vida? Guarda na mão, cara. Você precisa. Guarda esse slot também. Tô guardando tudo, mano. Olha lá, eu já comprei quatro prêmios virtuais. Você não tá vendo, mas eu já comprei. Olha aí, ó. Ganhei um descarte grátis. Olha aí o Necrozmo, mano. Olha ele. Será que o cara vai puxar seis pra isso? Mano, se ele puxar, ele vai puxar oito, tá? Ele não puxa seis, não. Nessa altura aqui, ele já puxa oito. Eu quero saber, cadê os Guzman? Você quer saber os nosso ou do cara? Nosso. Ele nem deve usar Guzman. Ele usou um só. Deve usar um só na lista. Será? Isso do ar, velho. Eu sei que a Cerola a gente já usou, hein? Então, agora é isso aí que tem pra hoje. É Guzman. Cara, ele vai comprar energia, né? A gente sabe disso. Mas esse N aí foi bom. Foi bom, hein? Maravilhoso. Agora não foi tão bom, não, mais. Foi meio ruim isso aí. Tirou a float. Foi lindo. Cara, que burro, né? Como que faz? Ah, não, mas... Ele combou, né, mano? Ele tirou tudo. Mas a gente tem um na mão. O Ventei tá tudo morrendo no próximo Tour de Socorro. Alguém salva o Ventei. Meu Deus. Mano, vai. Energia no Tour de Ney. Põe a belt no Ventei do banco. Tá pro Lely, Guzman. E mata um desse do Ae, velho. Mata certinho. Mano, mata certinho por causa do Burn, né? Vai dar 220 da fraqueza. E aí por causa da belt. É, por causa da belt. Então vai, presinha de fogo. Aí no próximo turno, mano... O turno é o GX, maluco. Lá na Lely. Mas a gente jogou errado. É o GX na Lely. Que errado, mano. A gente tinha que ter colocado o cinto no bicho com 160 de dano. Essa foi a play que a gente errou. Cala a boca. Cala a boca, velho. Mano, se a gente põe... Presta atenção no que eu tô falando. Se a gente põe o cinto aqui, mano, ele não mata o rolei, entendeu? Nossa, se a gente não põe o cinto nesse Entei, a gente não mata o doi dele, filho. Mas ele batia com esse. Batia com esse. É verdade. Mas batia com esse. Que batia com esse? A gente precisa da Guzman. Ele tava com o Necrozman na frente. Ai, 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 ai. Você, está errado. Agora a gente ganha no GX só do Entei ali, ó. Deixe, Krega, deixe. Cara, eu precisava dar 10 de dano, entendeu? Não dar um GX que causa 150. Eu prefiro ganhar com o GX mesmo. Lamentável. Agora, se ele matar esse Entei aí, a caca tá feita. Como que ele mata esse Entei aí? Ele acha uma energia psíquica em algum lugar? Uma Rainbow? Double no Lele? É, mas uma Double no Lele a gente mata de Tortunator na volta, né? É. Ele veio de quê? Ele pegou o quê? Um Vulpix? Um Vulpix. Ou ele pegou pra das Camorra, ou ele pegou pra pôr na frente. Dá em... Tá, mas... Aí ele não conhece o Entei, não? Acho que não, acho que não, acho que não. Pelo jeito, não. Tá, 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 meck por enquanto. Continua ganhando. Se ele bater de ler, ele... Tá, meck. Ai, ai, ai. Cara, o Entei é muito bom, mano. O Entei não pode mais ficar no Top 10, não, viu? Deixa eu mandar um GG pra ele aqui, porque a gente tá ocupado. Ele vai comprar alguma carta? Ele tem alguma coisa que comprou uma carta? Será? Sei lá, uma Lotto Energy. Não, ele não tem uma Lotto Energy. Pode ter certeza, cara. Não, sei lá. Eu não tô entendendo o que que ele não passou ainda e não deixou ganhar em paz. Ele não sabe o GX do Entei, ele não sabe, cara. Entendi. Ele tá pensando o que que vai fazer pra real, viu? Deixa eu te falar uma coisa. O Entei não fecha dano, cara. Quem fecha dano com ele é o Tapococo. Faltou o Tapococo Promo aqui, viu? Nessa ideia. É, Tapococo com o Entei, é isso aí. Viramos Dark Integral agora. Uai, o dele tinha Tapococo? Lógico que não. Não, tinha a Lola Hatcate. Me ajuda. Ele pôs Entei GX com a Lola Hatcate? Não, não fez isso. Fez. Não fez. Fez. Fimadura GX! Vai, garoto! Pou! Pei! Olha aí, quem foi o homem da partida? Hã? Quem? Quem? Deu um milhão de dano. Quem? Quem que jogou muito melhor do que o Volcânio jogou na partida passada? Quem? Nossa Senhora. Fala pra mim, uai. Quem? Fala o nome dele. Fala o nome dele. Não é o Voldemort, não. Pode falar. Não tem problema, não. É. É o Snape. Snape. Snapes. Cara, muito louco. Sim. Cara, esse Cloud é muito louco. O Cloud é muito bem feito. Mano, a gente vai pegar um deck de luta, né? Ou seja... Se não for o Crabominable, ganhamos. Porque se for o Crabominable, a gente perde. Tem como ganhar de Crabominable, fodão? Mano, o Crabominable é mó lixo, cara. Para com isso, velho. Para de falar besteira, pelo amor de Deus. O vídeo tem quase 10 milhões de visualização. Você tá falando uma merda dessa. Ué, não deixa de ser lixo. Ah! Ah! Eu amo esse jogo! Vem de mim, caranguejo do capeta. Nossa. Mano, deixa eu te falar. Cadê aquela Felomosa lá, mano? GX, ó. Para a gente pôr uma energia de grama nela. Puf, bate na fraqueza. Matadora de Froak, matadora de Rock Rock. Bate no T1. Ah, bom demais. Ela mata qualquer coisa. Com o Belt e Nogueira. Caralho, ele deu uma Lilian para 8, mano. Mano, ele deu uma Lilian para 8. Tinha nada na mão. Ele combou. Mano, o Crabominable é muito forte. Caramba, gente. Vai tomar um pau muito grande para esse deck. Porque não tem como ganhar desse deck mesmo, cara. Nossa, você tá falando merda. Mano, não tem como ganhar desse deck. Não tem, velho. Não tem aceito, entendeu? Olha esse Ladeira. Caramba. Já vai vir um Volcanon de graça. Curti Ladeira. Nossa, ele acabou de entregar a Paçoca. Achei ousado. Ele, tipo, entregou a Paçoca nível Hard agora. Achei ousado esse Ladeirinha aí, viu? Sabe qual é a profissão dele? Motoboy. Delivery. Essa agora é o rolê que a gente fala nos torneios. Dá um coraçãozinho porque eu curti o Ladeira. O cara mandou um delivery. Nossa, olha só, mano. Você sabe que você não vai bater dia inteiro, né? Deixa eu te falar. O Crabominable tem quanto de vida? 140, né? Sim. É, ele... É o mais fácil é bater com o Entei, né? Porque Pampo, alguma vez, ele tá levando sempre. Não, o mais fácil é bater de Volcanon com o Belt. 140. Mas aí não bate no próximo, mano. Ele vem 80, 80, 80, 80, 80, 80. Nem 80, às vezes é 100, cara. 100, mas eu... Ó, o nosso objetivo nesse turno é matar esse bicho da frente. Tá. Você concorda? Concordo. Então, então vai. Você quer dar um Cicamore? Cicamore, sem dúvida alguma. Então vai. Mano, olha o setup do cara lá, velho. Ele vai muer a gente, cara. Nossa. Ficou uma Lívia. Mano, o Crabominable é o que há, velho. Então joga de Crabominable. High five. Uh! Eu joguei, mano. Eu joguei e deixou. Cara, não veio pra matar. Que pena, né? Não, veio pra matar... Não veio pra matar, não. Se tivesse investido no Entei... Vamos investir no Entei, que é o que há. Só dá o Elixir aí, velho. Que mesmo a gente já dando um porradão, ele vai tomar o dano, né? Se ele bater, ele toma o dano. De quem? Dele mesmo. Ah, sim, sim, sim. Ele toma o dano, sim. E o Entei tá levando. Se pôr no Entei, o Entei tá levando. Não, pôr no Entei, ué. Se pôr no Entei, ele tá levando. Eu acho que o Volcano tinha que estar aqui humildemente aumentando o dano do Entei, entendeu? Ele tá aí pra isso, né? É, mas você quer jogar com ele, ué? Não. Você já ligou nos o Entei, eu já sou o Entei. Vale 15 conto, velho. Se o Volcano fosse bom, você acha que valeria 15 conto? Quanto vale o Entei GX? Se o Entei for... 3 conto. Menos 2. Vou ver agora aqui, ó. Cadê? Liga Pokémon. Quanto é um Entei? Liga Pokémon. Agora a nossa gameplay é didática. Os caras te pagam pra você ter o Entei. Nunca? Olha lá, mano. Menor preço, pior que o... Não, esquece, galera. O menor preço tá 15 conto, o regular. Tô chateado. Meu Deus, cara. E o meu Fuard? Meu Fuard tá 30. E, mano, o Rainbow tá 90. Porque, tipo assim, quem é colecionador, ó... Que o trem não sai nem a pau. Nossa, mano. Ele vai ficar dando Lisandre e Crabom Nable. Lisandre e Crabom Nable. Cara, esse deck é mágico. Que deck. Olha, ele ainda chamou o bicho que eu queria pra frente. Olha lá, velho. Que cara ousado. Gente. Olha, matei. Olha que pena. Bom, se ele tem o mesmo drama que eu tenho, você quer trazer outro ou você não quer trazer? Não. Vou tirar do deck, então. Não, 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 não. Ele baixa direto pro banco? Sim. Tá doido. Tá doido, é... Bom, agora o drama, galera. É o mesmo drama de sempre, entendeu? Se o cara tiver Crabom Nable, Energia... E a faixa, aí dá muito ruim. Mas ele não vai ter isso tudo, né? Ele tem três cartas na mão, mano. Crabom Nable, Energia e Choice. Não, é muito, né? É três, três. Vai. Sem essas três. Eu joguei de Crabom Nable. Eu sei que é punk. Não é assim, mano. É meio... Aí, passou. Gostei. Esse é o Crabom Nable que eu gosto. Ai, 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 ai. Cara, eu quero trazer Starm. Traz o Oranguru, velho. Sério? Sim. Tira o Vulcão Gusmo. Não, pra mim não era o Oranguru não, hein? Mas... Tudo bem. Como é? Você quer matar esse bicho mesmo? Você não quer matar não? Claro que eu quero matar. Tá louco? Só perguntei. Não, lógico que a gente quer matar, mano. Tá doido? Caramba, tinha que ter outro Entei aqui, hein? Aí, mano. Tá atrapalhando o rolê já, ó. Esse Vulcane aqui, ó. Desse ideia. Olha lá, mano. Melhor ataque do jogo. Cadê? Seu Entei... Seu Vulcane OX tava batendo aqui esse turno de novo? Fala pra mim. Hã? Que lixo desse gatinho seu aqui, ó. Você quer comparar o gatinho com o cachorro supremo do bigode? Ele tem um bigode de metal, mano. Olha aqui, ó. É tipo de ferro, eu acho. Eu acho que é de ferro, mano, o bigode do Entei. Olha lá, forjado. Saca? Em Mordor, cara. Essa cara do Entei aqui. É um trade logo. Mano, ele deu o curso, mas eu tô muito feliz, cara. Porque... Nossa, eu ganhei. Só isso que eu tenho pra dizer. Vai ter a roleta agora, galera. A gente já vai se despedir da gameplay. Porque é isso. Olha que jogada ousada essa minha. Nossa, cara. Você fez sem falar nada, né? Não é lógico. Só fez. Uai, você queria o outro Gusma pra quê, mano? A gente tem GX, né? Você esquece isso, às vezes, eu acho. Olá. Não, eu quero falar pra você só uma coisa. O meu Entei tá batendo. Tem sete turnos seguidos, já que o meu Entei tá batendo. E comprou no prêmio. O seu gatinho faz isso? Fala, ô fanzinho de Volcanion. Você é fanzinho de Volcanion que eu sei. Sempre foi fã do deck. Eu gosto de todos os pokémons Menos o Greninja É, eu também, sou desse Não, o Greninja eu gosto do Greninja Eu não gosto do deck, o deck eu acho sujo Agora ele vai ter muito sujo Não vai não Mano, eu vou dar o GX já no Lichen Rock Que aí ele fica de boa Que ele subiu o Lichen Rock e o Baby mata, tá ligado? Que é a play ou não? Você não acha que é a play? Sim, agora tem o Gizmo, né? Tá, você acha que a play ia bater nele sem ser o GX? Não, tem que ser o GX, é melhor ainda Mano, o que aconteceu? Você pôs um ovo na boca? O que você fez? Eu pôs um ovo na boca? É, eu não sei Você pôs o microfone lá na garganta Lá na garganta você pôs o microfone, sei lá Mano, ele fez dois Larry Ele vai comprar muito E ele fez um preso ainda Curti esse preso, viu? Olha lá, ó Na humildade, ó A gente vem aqui Erra Vem aqui, erra de novo Tó, person Olha lá, ó Vou dar o Oranguru porque posso Mano, esse deck é bom demais, cara Que que é isso, mano? Mano, você não tá achando estranho, não? Eu vim pra zoar Mas, mano, o deck que é isso, mano Esse deck é bom demais, cara Ou o Entei é bom demais, mano Mano, esse trem de poder bater todo turno é bom demais, cara Tipo, esse trem de deixar queimado e tal É aquele trem que todo mundo pensa assim Ah, não parece tão bom Mas, mano, tá bom, velho Tá bom, velho Eu fiz a lista em 3 segundos, cara Mano, é bom demais Como que isso é bom, velho Uai, mano Tem metade dos campeões mundiais fizeram a sua deck lista 30 minutos antes de dormir E um dia antes do torneio É o mesmo discurso deles Agora foi pai, hein Chorei Nossa, será que ele vai dar um Lisandre agora? Vai Que vai mudar nada Foi um GX em vão? Foi Foi um GX em vão, não Ele tava quase perdendo o jogo já Agora a gente vai dar um Guzman na cara dele? Vai Vai E ele vai vir e dar 50 de dano pra cada Pokémon do banco do oponente, vixi Ele vai moer Sim, ele vai Ele mata qualquer pessoa Não se eu matar ele antes, né Já vamos puxar ele ou não? Sim Com certeza Tamborovski Você quer pampar? Como que você vai pampar? É, mano Para no próximo turno não precisar pampar Choice não Liga a belt Aí Dá o Ranguru Se você comprar as cartas Liga na Starm Essa belt Foi bom Foi bom Foi bom Boa play Boa play Você não ia pampar? Nem vale a pena, né? Pampar agora, rapaz Profissional nesse jogo, mano Joga esse jogo desde 99 Olha lá, ó Olha ele ficando queimado Só observem Olha lá Olha como ele queima Olha, olha a coroa Que pena Baterei Matarei o Entei Obviamente que ele vai matar E aí, mano Eu vou matar ele passando o turno Vou passar Vou matar com a Starm Na frente Não acredito Como? Que absurdo O cara tem o O cara tem o Gusman Na coxa, mano No bolso Caramba Vai Gusman na coxa Que absurdo, mano O cara põe Dá aquela baixada na mão assim Tipo Nossa, tô suado Mas nada, velho Que nada, sabe? O cara tá É trazendo o Gusman Na coxa mesmo O cara Vai terminar de Entei? Mano, ele matou O meu Vulcanion Matou Por quê? Ele é burro? Pronto Que era o único jeito Dele matar Com o Gusman, velho Meu Deus Que socorro Que jogada horrível Essa dele E agora? Você tá adiando Por quê? Eu tô adiando o quê? Não, mano É porque pra mim Eu tinha um pump E não tenho pump E não tem um pump Olha lá A play Qual que vai ser Agora você tem pump Não tinha que ter subido Ele, viu? Tinha que ter matado De baby Nossa Que play Eu vou bater de combustão Porque eu não preciso Tô suave Tem opção de bater Agora Mano, você tinha que ter batido mais Pra dar mais dano no final Você não manja, não Pra dar mais dano no final Pra quê? A gente aumenta lá Faltou o quê? Como é que é? 50 Faltou 70 de dano É só adicionar 70 Mano, eu dei um GX em vão, cara Por quê? Mano, ele falhou o Lelê, velho Mano, ele deu o Cicamore Pra... Mano, ele mandou o mundo embora O mundo inteiro Caramba, mano Mano, ele não conseguiu fazer um Crab Ominable Na par... Ele fez um, né? É, tava difícil pra ele, né, cara? Sem Crab Ominable é foda mesmo Nossa, mano Agora tem... Foi louco, hein? Hum E aí, vai puxar o Volcano com a Maca Ou vai puxar o Entei? Puxei o Entei já, meu cara Ah, meu Deus, cara Já puxei o Entei Já pus a Energia do Turno nele Já liguei a Belt Já sufoquei o Brother, mano Olha lá, o Brother nesse momento já tá desesperado Ele já tá assim Caracas, meu Como eu faço pra parar essa máquina desse cachorro Cachorro invencível Olha lá, tem 16 cartas no deck 2 Cicamore, tô suado, mano Olha lá Ah, ele não vai ter um ventilador mais, né, mano? Ele já usou vários ventiladores Ele tá ganhando o jogo? Tá ganhando o jogo? Não, ele não ganha o jogo, né? Não, ganhar ele não ganha Mas ele dá esse trabalho aí, né? Que ele deu agora Vem quantos Guzman a gente tem Nenhum E Float? Nenhuma Nenhuma A gente perdeu, quase A gente perdeu, né? Não, a gente não perdeu não Calma aí Tem que ter fé Você vai fazer o que, filhão? Vou pôr energia no voo o que, hein? Isso, pra aumentar o dano da Lily Faz total sentido Uai, mano Deixa eu te falar Você não quer recuar, não? Não dá tempo A gente perdeu, velho Acabou já Não, não perdeu nunca Não acredito nisso, não Perdeu, cara Fica boa Aceita Não Não perdi, velho Você não quer aceitar, velho Não, Lec Dá tempo, sim Dá tempo certinho Só que eu tenho que comprar o ventilador Aí Boa Não dá, não, cara Dá sim Ele não tem mais energia, não Ele não vai pôr energia na dele, não Você tá louco, cara Ele não vai pôr energia nessa Lily Olha lá Não dá tempo Galera, é lamentável, viu? Não era pra isso ter acontecido, não Mas é porque Acabou o Minable Não, o cara tirou os gols Vão do bolso, mano O tempo todo, velho Que cara chato Só dois Foi só dois Não, acho que ele tem um full ar Você tem, não? Agora ele me humilhou, hein? Ele fez a conta certa? Não Então ele foi burro Mas não tem como mais Não dá, cara Pois é, faltou switch, tá vendo? Nossa Não Sabe o que foi? Aquele Gusma que você mandou embora Que nem bosta Vou te falar Vou te falar o que foi É Eu bati com o Baby Eu bati com o Baby Ou não bati? Bati Não devia ter colocado na Lily, não Devia ter colocado no Volcanion Aí agora aqui Nós fazíamos o rolê, entendeu? Nossa Tem essa também É, foi só essa Várias coisas Várias coisas Foi só essa Em vez de colocar na Lily Ele colocava aqui, ó E tava bala Dá um ele aí Vai que a gente compra um Um switch do Bolso Mano, só se for do Bolso mesmo, né? Porque no deck não tem Comprei a Lily Pra pegar o Gusma Que você tivesse colocado Cinco Gusma na lista Dava? Eu Eu perguntei O que você preferia? Eu preferia Não ter Volcanion no deck Tá vendo? Eu perdi por causa do Volcanion Esse gato Gordo Ridículo Esse Totoro Gigante Na frente Lontra Essa bosta Fica aí na frente Olha lá Se fosse meu Entei Tava recuando Mas não Esse gato Gordo Escroto Na frente Não tem como Mesmo Ai, ai Olha lá 880 Nossa Que gato insuportável Bom, gente É isso, né? Hoje a gente se despede aqui Lamentavelmente Com o Volcanion Atrapalhando a gameplay Do Entei Poderia ter sido Uma gameplay melhor Mas não O Volcanion Atrapalhou E causou a nossa derrota Claramente foi por causa dele Inclusive o Baby Volcanion Também energizou errado Ali Se ele tivesse feito A jogada certa Sabe? Na hora que ele tava ali Na posição de quarterback Ali do time Mas não Ele também fez errado Então tá tudo errado Culpa dos Volcanions O Entei O Entei fez tudo Que ele pôde Enquanto ele tava jogando Tava ganhando Depois Começa a ir pro Volcanion Essa Cara Que gato gordo Velho 3 de recuo Volcanion Pelo amor de Deus É isso A revolta Não existe palavras Pra demonstrar a minha revolta Espero que o senhor Deixe seu like Modestinho Muito obrigado Viu? Que o senhor fique menos estressado Que a galera tá comentando Que você tá muito estressado Então para de ser estressado Que tá ficando frio Para de enxigar os outros Mandar os outros Calar a boca É ué É fiura né Mas é isso aí Gente Muitíssimo obrigado Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E Brawlfish dos Brothers Pra encerrar Faz um Brawlfish aí Moda É nóis Valeu demais Uh Tchau Tchau